Tá lá, vai Dix, bate, vai Dix, vai Dix, me carrega, vai, vai filha da puta Vou mandar um easy game ainda, clipa, 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 clipa chat, clip Jumbo, diferença, velho, apenas, easy, easy Pra quem ainda restou aí do chat, vamos que vamos Os espíritos vivem entre nós Rumo ao Challenger, fazer história aqui no League of Legends hoje Mano, a Nível é um herói muito forte, né, mano, caralho, que herói forte A Nível é que nem Kombi, só que no lugar de gasolina, bebe mana É, 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 é Tchau, tchau. 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 Não sei se fave ele. Nossa, saiu de engage Dá-lhe, rapaziada É o Birili 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 não, a voz GG Ganhamos Dá-lhe Não sei Jogaram bem Foi da hora Ele fumando becker Galera no chat Daquele jeitão Tchau 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 Tchau